Do pai, do filho. Ah, tem que crescer mais uma hora com a Rezando. Calma, raiva é um pecado. Cuidar da vida dos anjos também. Fala logo o que a gente tem que fazer. Eu não vi pra aqui pra rezar e nem pra ouvir histórias dramáticas. Vocês vão morrer pela sua causa. Ei, corre, o padre está vivo. Acorda, o padre vai viver você. Deixa eu dormir mais um pouco. Pode pular essa parte? Essa também! Vai pro final, logo! Ah! Por que você fez isso? Porque vocês me ajudaram a sobreviver. Ela era uma fruta venenosa. Mas tinha corações. Só que todos os meus compadres morreram na sociedade só assim. Ai, frente, você ganhou. Esse não era aquele abacaxi que queria se vingar da gente por nada? Sim! Ele tem um nome horrível. Como é? Eu não sei ler. Re-ri. Abacaxi-zalto. Essa é a galera que entrega-se nesse tomate. Não está seguindo com o seu caso bebê no fundo. Estou me sentindo super relaxado. O que você quer? Vem falar mal de mim de novo. Não, pelo contrário. Eu vim pedir desculpas. Eu, às vezes, começo a contar minha raiva com qualquer coisa. Você está me chamando de bagaço? Eu estou muito empolgado. Você tem mais energia do que três energéticos. Você não acha que está muito chamativa para ir em um casamento? Não, eu estou bem com a biquinha. Eu tenho que voltar para ver como está a Helena. Se calma, afinal ela não envelhece. Se ela for devorada por 50 abelhas e um urso. Mas que pensamento negativo. É sempre bom enxergar o lado bom. Você tem que pensar positivo. Uma hora vocês irão ver que tudo isso vai passar. É sempre bom colocar um pouco de açúcar na sua vida. Meus inscritos, deixe o celular que venha a ser um inscrito. Venha ser dois e seja um inscrito. Meus inscritos, deixe o celular que venha a ser um inscrito. Venha ser dois e seja um inscrito. Meus inscritos, deixe o celular que venha a ser um inscrito. Venha ser dois e seja um inscrito.